Quero nadar nas suas águas A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar sua boca E te prender nos meus braços Sereia, te amo Te quero comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim Eu quero estar com você E não me importa o que é certo Pois mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto A noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia todos os dias Eu estarei do seu lado Sereia, te amo Te quero Te quero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Sereia, te amo Sereia Alguém igual eu andei Alguém igual eu andei